Me gosto de sunha Quem que gosto de sunha ali? Mas tem que ser um sonho para ti, João Laura Que bom Eu sonho assim Não é sonho, tudo é impossível Não é sonho Não é sonho Não é que o meu começo é terrível Certo? Nem se passa A minha vida Desperar que eu estou A minha vida De sonho Encontrar Um paraíso De amor Do respeito E uma chave finito Oh Oh Ei, ei Ah, ah Ah, ah Meu amor Pra já salsinha Tem a sua dano, ok? Eu sou assim, Alicine Comodo Cria um sonho de pecado Não é sério Eu sou pronta? Eu sou bem da minha 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 Você é incrível Com todos Eu sou bem da minha Eu sou bem da minha Ela está Um poder A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.